xoxo xoxo vc vou te salvar os cara ficou atirando em você lá 1 minuto no rio. 3 máquinas de rechazão. Vamos lá. Não estou vendo os caras. O Reganard, eu vi ele pulando ali. Para cá, Léo. Estão aqui embaixo, Léo. Tá. Eles foram muito burros, cara. Olha lá, olha lá. O cara... Vou pegar o topo da casa aqui de novo. Matou o Mirage? Não, não. Jogou para baixo lá de novo. Tá aí, Léo. Ele tá ali, ó. Aqui, ó. Ele tentando subir. Tem que marcar aqui, Léo. É, vamos marcar cada um de um lado. Tomou, estaquei. Aí fica em cima da ponte, Léo. Vamos lá. Olha que você salvou o meu, hein, pai. Foi. Fica de olho no Mirage, Léo. Ele tá dentro da casa. Estourei lá dentro. A granada. Ganhamos de novo. Ganhamos só em dois, porra. Pra valer o que o... A energia feia com o nó, e caramba. Cara, que sacanagem, velho. Léo, você não tinha visto o Mirage, hein, Léo? O meu fone descarregou na hora. Ele tava atrás de você, mirado, Léo. Ele já tava usando os crones. E eu só vi um crone saindo do lado. Ele usou os crones e foi colado, Léo. Ele praticamente encostou a arma na sua nuca, cara. Se você não tivesse olhado... Sorte que na hora que eu finalizei o Revenant, eu já virei pra você e peguei o Mirage, cara. Nossa, você foi pro Revenant, hein, cara? O Revenant quase me levou, cara. Ó, level 20 na cara. Só nessa brincadeira. Você foi pro Revenant, hein? Sim.